105.4 Esta é a nossa praia 105.4 Boas festas Esta é a segunda-feira em 105.4 Dia 10 de dezembro Continuação de um muito bom dia, bom trabalho Já agora boa viagem Eu sou João Saavedra, fico por cá para mais esta hora E para esta hora os Gallips Também, por exemplo, o Remote E para já para abrir com o Pretenders Bom dia, bom trabalho de semana 105.4